Se 15 mil é classe média baixa, então 5 mil de salário é pobre, cara, a desigualdade social no Brasil é tão grande que faz a gente acreditar, a gente sai de baixo, que com 15 mil, 5 mil, 10 mil a gente é rico, né, mas não é, cara 5 mil de salário você não consegue nem pagar uma escola particular pra um filho, cara, pra você ter uma ideia você não consegue ter um bom plano de saúde, você não consegue comprar um carro novo, você não consegue fazer um seguro de vida você mal consegue fazer uma viagem internacional com uma criança, com uma sua esposa e uma criança então, sim, é pobre, antes da pandemia, com 5 mil reais por mês, eu diria que era classe média baixa porque antes da pandemia, cara, você conseguia fazer muita coisa com 5 mil reais por mês com 10, 15 mil, então, você estava muito bem de vida, agora hoje não, cara, hoje eu digo pra ti que com 5 mil se você tiver um filho, nem viver bem você vive, pra você viver bem, você viver bem confortável tem que ser pelo menos 10 mil, mas ainda assim 15 mil não te deixa rico, cara, 15 mil te deixa numa classe média ali baixa pra você ser rico, você ser classe alta, pra você viver assim com muitos luxos você poder fazer 2, 3 viagens internacionais por ano, você poder trocar de carro todo ano você poder morar num apartamento de 200 metros quadrados no centro da cidade cara, você tem que ganhar ali pelo menos uns 40, 50 mil reais abaixo de 50 mil reais é classe média normal abaixo de 20 mil é classe média baixa cara, você poder trocar de carro, 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 você poder Obrigado.